Pogba Labille Pogba Codinome Pogba França Irreverente Até extravagante O cara do cabelo mutante Em campo, um ótimo arquiteto de jogadas Suas armas, drible, assistência e poder físico Ganhou a Liga Europa, vários campeonatos italianos E o Mundial Sub-20 Tem estilo, tem carisma E tá louco pra ter uma Copa do Mundo? Pogba é um dos super craques que você vai ver em junho na Copa Na Globo Copa do Mundo FIFA 2018 na Globo Nova Longneck Tampa Skol Nova Longneck Tampa Abre Fácil Chegou chegando Johnson & Johnson Listerine Saúde para seu sorriso todo dia Coca-Cola A Copa do Mundo FIFA está chegando Tudo pronto? Vivo Líder em cobertura 4.5G Nugget Sadia Feito só com peito de frango E Itaú Patrocinador de todas as seleções brasileiras de futebol Essa é a sua família E Itaú E Itaú Tchau, tchau.